Eu não sei quem é que lhe morreu Ainda não me morreu ninguém, mas vais morrer tu Por isso é que eu já venho de luta antecipada Tu vens de vermelho, porque estás a contar que o Benfica morra Pedro, dá-lhe aí na concertina Uma salva de palmas agora Ainda faltam aqui os negros, faltam aqui os juízes da festa Eu vou descer sem tomar, eu vou descer sem tomar Já que tu para mim olhaste Já que tu para mim olhaste Eu ainda não estava aqui E tu, velha, me chamaste E tu, velha, me chamaste Mas isto é rendente em dele Se a velha me cai em cima Vai-te deixar a sofrer Dá-te cabo da ferramenta Em os olhos tu vais mexer Até já estou a tremer Até já estou a tremer Olhai, já tenho um seio Olhei para a vila da rouca E o caso vai ficar feio Tem as mamas de meio metro E um cu de metro e mateio Mas é lindo e não é feio Mas é lindo e não é feio Vós podeis acreditar Nas mamas de meio metro Vai quem te dar a mamar Fazia-te bom do jeito Para te acabar de estriar Só podes estar a brincar Ou queres enganar o povo Se eu mamasse nas tuas mamas Morria por mim Que eu não sou o quimbarreiro Para mamar na cabidinha Já que tens as mamas secas Ah, veste tu mamar na cabidinha Está calado na cabidinha Está calado na cabidinha E porreiras É culpa e é portefeio E a outra e é pós-figueiras E a outra e é pós-figueiras Que não digas mais as neiras Que eu nunca ouro o teu faleio Ai, disse este relaxado Que tenho um cu de metro e meio Que tenho um cu de metro e meio Que tu, cucu, como o meu Ganhavas tanto dinheiro Ai, meu povo do terreiro Disso não tenho ciúmes Ganhava muito dinheiro Mas eu não quero caixumes Porque esta adílio a cagar É boa para fazer as trumas O cantar é um desforço, oh meu povo do terreiro O cantar é um desforço, com nesta desavergonhada Isto aqui vai dar pó torto, se a minha mama não te chega Vai-lhe mamar-na do peixe o azul Ele tem olhos de maroto, ele tem olhos de maroto Mas o peixe o outro é correiro Mas o peixe o outro é correiro Pela pinta que ele tem, é um rapaz verdadeiro Mas estou-me a olhar para os olhos dele Para ver que ele é putanheiro Para ver que ele é putanheiro Mas não é um homem qualquer O peixe o outro é jeituzinho É o rabo de mal-de-ter Mas tem a cabeça branquinha Com o bobo de uma mulher Dei a isto para onde der Dei a isto para onde der Sei que mal-de-te como chama O meu amigo peixe o outro Olha para que reclamas E ele perdeu o cabelo De roçar nas tuas marras Eu sou mal-de-te como um maio Oh minha aldeia da rouca Eu sou mal-de-te como um maio Mas olho para o teu corpo Lembra-me uma casa de banho Eu sei que tu não te irritas Minha amiga cantadeira As mamas parecem sanitas E o pico uma banheira